Bem-vindos ao canal Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e nesse vídeo vocês vão aprender todas as formas de você plantar orégano aí na casa de vocês. Além disso, vocês vão saber todas as vantagens que o orégano faz para a sua saúde. Você sabia que existe chá de orégano? E você sabia quais os benefícios que ele pode trazer para a sua saúde aí? Então não perca e vem comigo e vamos às dicas do vídeo aí para vocês. Então pessoal, a mudinha do orégano, essa mudinha aqui, que eu vou ensinar para vocês como plantar, Aqui é só título de explicação, eu acho que não é todo mundo que conhece o orégano aí, a mudinha que eu estou falando, né? Que é o pozinho que todo mundo conhece, geralmente é assim, só que a gente não conhece muito bem, a gente não vê muito bem aí as folhinhas dele. Então pessoal, aqui está uma mudinha de orégano bem pequenininha, está vendo? Essas são as folhinhas dele. O orégano basicamente, pessoal, você pode plantar ele de três formas. Você pode plantar ele via semente, ok? Você pode plantar ele via muda, ou você pode pegar um galinho da sua mudinha aqui, ó, e cortar mais ou menos aqui, ó, onde tem as outras folhinhas, para você gerar outra muda também. O que você tem que fazer? Você vai retirar essas folhinhas aqui, ó. Ficou bem limpinha aqui. Você vai fazer um buraquinho na terra. Apertar bem a terra, é bom que ela esteja bem fofinha. Em torno de cinco a sete dias, dessa forma aqui, ele já vai começar a produzir as raízes já. Eu não recomendo muito vocês a plantar de sementes, não. Por quê? Se você plantar por semente, ele demora em torno de umas duas semanas para começar a germinar. Então demora tempo demais para ele começar a virar uma muda melhor. Agora, a forma que eu mais recomendo para vocês plantarem aí, é através da muda. Em torno aí de uns quinze dias, a sua muda já vai crescer bastante e vai desenvolver bastante. Bem rápido aí. Nesse vasinho aqui, como eu sempre converso com vocês, tem um vasinho de terra bem fofinha. Tem que ser terra fértil, tá? Bem fértil mesmo. No mínimo, tenha dez centímetros de altura, de profundidade o vaso. Não precisa ser uma jardineira igual essa aqui, ok? Não precisa. Lembrando, pessoal, que é super importante que você molhe sua mudinha todos os dias. O que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui o torrão de terra. Essa mudinha aqui eu paguei dois reais, perto de casa aqui. Vou colocar ela aqui. A terra da mudinha, como vocês podem ver, é uma terra bem pobre mesmo. E vou plantar aqui a minha mudinha. Sempre quando vocês forem plantar, transplantar uma mudinha, seja de um vaso, seja de um saquinho, para um novo vaso, um novo recipiente aí como um todo, é muito importante que você aperte bem a nova terra contra a terra do torrãozinho. Para que a planta fique bem, o termo, pegada mesmo, tá? Agora eu vou explicar para vocês como é o processo de você chegar naquele nível lá, que é o pozinho do orégano, tá? Como vocês podem ver aqui, acabei de lavar minhas mãos, eu vou ensinar vocês como preparar o orégano, para ele ficar nesse estado aqui e você poder utilizar nas suas pizzas, pastéis, massas em geral, tá? Então vamos lá. Pessoal, a melhor forma de você colher as folhinhas do orégano, para você criar aí o seu tempero, é você recortar sempre a parte superior da planta. Por quê? Essa parte superior aqui, ela está menos propensa a bactérias, a fungos, entre outros parasitas que podem estar acontecendo aí. E você não precisa lavar, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um papel toalha de cozinha mesmo aí, vai colocar em algum recipiente, aqui eu tenho esse potinho aqui. E vai pegar e vai despenar as folhinhas do orégano. Você pode até lavar, mas se você lavar o orégano, possivelmente você vai perder o sabor. Então eu não recomendo muito você lavar não. Então pessoal, já colhi as folhinhas aqui, o que muita gente não sabe, é que o orégano cultivado de forma natural e de forma orgânica, ele tem um sabor muito mais apurado, e quer dizer que suas receitas vão ficar muito mais saborosas. E ele tem um perfume, é maravilhoso pessoal, é um perfume realmente bem interessante. Depois de você ter feito isso aqui, você vai colocar um outro papel toalha em cima, para não pousar nenhum bicho, não pegar poeira nem nada, e vai deixar no sol secando por dois dias. Eu vou mostrar para vocês como fica aqui. Então pessoal, depois que você deixar no sol aí uns dois dias, ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Vem sequinho mesmo. E você pode... Estão ouvindo o barulho? Pode fazer assim para você triturar ele. Pessoal, o cheiro é maravilhoso. Não sei vocês, mas eu amo o orégano. Quem ama o orégano aí, diz nos comentários aí. Para que você gosta de orégano também, porque eu amo o cheiro de orégano. Não é todo mundo que gosta, não. Mas eu sou apaixonado com orégano. Se você está gostando do vídeo aí, se você ama o orégano e está gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva, e deixa um comentário aí também. Beleza? Aqui, ó. Você já pode temperar. Sua salada. Seu macarrãozinho. Aqui vai estar espetacular. Como eu falei para vocês, pessoal, o orégano, ele traz diversos benefícios para a saúde. Poucas pessoas sabem. Um deles, pessoal, é relacionado a inflamações. Se você toma constantemente aí chá de orégano, você tem uma propensão muito menor a ter inflamações. No final do vídeo, eu vou ensinar você a fazer o chá de orégano aí. Além disso, ele serve para você prevenir quanto a gripes. Você pode acabar com resfriados, com gripes. Além disso, pessoal, como o orégano tem fibra, ele é rico em fibras, você pode trabalhar melhor a sua digestão. Você tem más línguas aí, ou boas línguas, que dizem que ele é até bom para emagrecer. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso também, mas comentem nos comentários. Como é que você prepara o chá de orégano, pessoal? Você vai separar uma colher de folha de orégano, 200 ml de água, aí o que você vai fazer? Você vai colocar água para ferver, após a água estar fervida, você vai colocar as folhinhas, vai tampar, e depois disso você tem que tomar ainda morna ainda. Você pode tomar no máximo 3 vezes por dia. Então fica a dica para você, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Logicamente, você tem que regar sua plantinha sempre que você acaba de plantar também. No meu caso aqui, nem precisava não, porque a terra está extremamente molhada, em Belo Horizonte, que está chovendo demais. ultimamente, não precisava molhar, mas estou molhando aqui de forma didática, para quem nunca fez, aprender e conseguir progredir com essas pontinhas aí. Deixa o like, se inscreva no canal, se você gostou do vídeo, comente, abraço com Deus, bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.